Boa noite pessoal, Ricardo Oliveira, eu sou diretor de operações da Poli Angels e é uma satisfação muito grande no dia de hoje a gente estar aqui comemorando não só os seis anos da Poli Angels, mas retomando e fazendo o nosso round de investimento presencial pós pandemia, num lugar super bacana, descontraído, os associados, os investidores se conectando, fazendo network e as startups buscando novos negócios. Então assim, é uma satisfação grande fazer parte da Poli Angels e ter essa oportunidade de compartilhar com todos os associados. Vamos para o próximo pessoal, abraço!